Música Valar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje em destaque as atividades económicas no concelho e a sua importância no desenvolvimento local. Como é conhecido, o Vieira do Minho é um concelho integrado na Associação de Municípios de Valdivado e localizado num território designado como de baixa densidade demográfica e com um tecido empresarial com fragilidades. A principal atividade no concelho está no setor terciário, isto é, comércio e serviços, setor da economia que é desenvolvida no nosso concelho em grande parte por micro e pequenas empresas. Basta dizer que atualmente são algumas dezenas, somando estabelecimentos comerciais de vária ordem e também bebidas, além do turismo e da indústria, assumindo-se o comércio e serviços como o setor que mais de emprego oferece, o que aliás acontece no país, como na maioria das economias atuais, a chamada terciarização. Em geral, repete-se a maioria de pequena ou muito pequena dimensão, empregando em média nove pessoas por empresa e, em alguns casos, empresas familiares. Já por diversas vezes, ouvindo os protagonistas locais, a Rádio Aldoado tem sinalizado a natureza individualista do empresariado, assim como acontece no setor agrícola, também de pequena dimensão. É uma evidência que reside no facto de, por mais de uma vez, terem sido feitas tentativas de agregar por setores as empresas no Conselho. Recentemente nasceu mais uma associação, a Associação Comercial Empresarial Institucional e Individual de Vieira do Minho, que pretende ser agregadora e da qual falaremos com detalhe oportunamente. Hoje convidamos alguns dos promotores de recentes projetos de negócios no Conselho para analisar a situação atual e tratar de projetar o futuro próximo no desenvolvimento das atividades económicas em Vieira do Minho. Então, esse é o propósito do falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estudo Jorge Batoca, empresário na área dos serviços de limpeza forestal, silvicultura, plantações e jardinagem. Diogo Vieira, empresário de restauração. Jorge Oliveira, empresário do turismo e meios de comunicação. E ainda Alexandre Alves, empresário de turismo e integrante da associação recentemente criada. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Como mais experiente, Alexandre, há empreendedorismo em Vieira do Minho, podemos dizer assim? Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes e a todos os presentes aqui na sala. Hoje é um bom exemplo que há empreendedorismo em Vieira do Minho. Estão aqui dos três maiores e mais jovens empreendedores de Vieira do Minho. Tanto o Joel, como o Batoca, como o Diogo, que ainda são um aprendiz nessas andanças, mas estão aqui três bons jovens empreendedores de Vieira do Minho. E, como eu disse no princípio, e numa conversa que ficará para mais desenvolvimento mais tarde, o nascimento desta associação recente. pretende, como diz na sua apresentação, ser agregadora de todas estas atividades? Eu acho que todas as associações presentes em Vieira do Minho servem para agregar serviços e melhorar a Vieira do Minho. Seja ela de que motivo a criação tenha sido. Tendo uma associação empresarial, eu ainda não sou o maior conhecedor da associação, mas acredito que seja para melhorar a situação dos empresários de Vieira do Minho, interligando e criando ligações internas de modo a que as empresas cresçam entre elas. Mas agregar, ao que parece, empresas de qualquer atividade, não é? Sim, porque eu dou um exemplo muito simples. Nós que somos uma empresa de turismo, trabalhámos com o Joel, com a empresa de serviços de publicidade, e trabalhámos com o Diogo, que tem a restauração, e hoje em dia trabalhámos com empresas como a do Batoca, que quando precisámos de serviços de limpeza. Hoje em dia todos nós precisámos de todos. Havendo um ponto de ligação entre nós todos, é ótimo. E justifica-se a criação de uma empresa tão envolvente, ou tão abrangente? Sendo para melhorar o que já está existendo e para criar coisas novas, justifica-se sempre. Começamos então pelo Diogo. O Diogo é empresário já há alguns anos, não é só de agora. E porquê Vieira do Minho? Porque é a nossa terra, porque é de cá. Também cresci no mundo da restauração, foi ganhando algum gosto. Segui o ramo dos meus pais, tentando sempre melhorar. E tentando aos poucos, também foi ao longo dos anos que fomos tentando... Mas a restauração é que de facto é um setor que tem muita oferta aqui no Conselho. Sim, sim, temos muita oferta. E boa. E boa. E é mais a mão de obra que é o mais complicado. Pelo menos na minha área que eu tenho notado é um bocado isso. Falaremos um dia mais tarde, que é um tema que já com outros elementos da restauração, temos falado. Só que a falta de mão de obra para o setor. Sim, sim. Agora, a nossa terra acho que sempre foi forte na restauração. Desde que eu me lembro, desde pequenino, vamos restaurantes e temos, e continuamos. Só, pronto, agora também vem outra geração, com outras ideias, novas ideias. Tentar sempre evoluir. Para isso, não é só para... É para nós, para mim, mas também para a malta de Vieira, não é? Que é sempre meia antes de ir para fora, para Braga, para a Pobo, para o Porto. Não sair tanto daqui do nosso Conselho, isso é importante. Não é só pensar no nosso trabalho, é também para nós. De qualquer maneira, quando se inicia um negócio, sabe-se que se vai correr sempre um risco. É um risco calculado. É um risco que toda a gente sabe, cada vez que abre a porta, é sempre um risco, não é? E como nos disse... E mais nestes tempos. E como nos disseram aqui, não fui neste local, mas nos microfones da rádio, um dos ativistas políticos locais, de que quando o negócio em Vieira de Minha é bom, vai mais gente atrás dele. O que pode, naturalmente, saturar. Sim, mas é sempre bom haver concorrência. Sempre bom. Porque não pode haver só um ou dois bons, senão também saturam e vão procurar fora do Conselho. Se houver mais estabelecimentos, sempre, sei lá como é que eu lhe irei-te explicar, sempre em no bar e tal. É normal que a malta não vai sair tanto do Conselho, vai ficar mais... Mas há uma forma de fidelização, que é a qualidade. É a qualidade, sim, sem dúvida. E isso é uma afirmação... Isso, isso, é tudo, é tudo. Tentamos dar sempre o melhor, ninguém é perfeito, mas é tudo no mesmo bolo. O investimento. Recentemente, vai lançar-se aqui no negócio, assumindo a gerência de um estabelecimento que já existiu, e aqui bem próximo. Sim. É mais uma aventura? É mais uma aventura e sendo em vir a domínio. Um risco calculado? Um risco... É um risco bastante derivado. Não há muitos habitantes. Como é que eu lhe irei explicar? Derivado ao espaço que é, se fosse numa cidade, se calhar conseguia trabalhar todo o dia, gente sempre a entrar, gente diferente, turismo e tal. Turismo aqui só há base mais no verão, e se calhar numa cidade como o Braga funciona todo o ano, como Guimarães. Agora, eu sou daqui, eu gosto da minha terra. Como é que eu lhe irei... Não, eu puxar... A correr risco, é a opa da porta. É à beira da porta, agora nem mais. E onde eu conheço também mais o ramo e as pessoas, agora nem mais. Quanto à outra aposta que é diferente e que também assume um novo negócio, um negócio que preexistiu, que já cá esteve, em Pinheiro, a quinta do Verjal, mas também, como já foi referido, também a publicidade, é o Jorge Oliveira. Correção. Boa noite. Boa tarde, Joel. Joel, foi eu que escrevi mal. Não há problema. E, portanto, ele o que tinha escrito. Mas também um risco calculado ou uma aventura? Sim, é sempre um risco calculado. Como é óbvio, nós, empreendedores, tentamos... Obviamente, fazemos sempre uma prospeção de mercado e fazemos essa análise de risco. Pronto. E, obviamente, se investimos é porque essa análise de risco fez-nos perceber que pode dar frutos, efetivamente. Mas o investimento é pesado. É pesado, digamos. É levado para o nosso meio. Claro que sim, claro que sim. No entanto, acredito que vivemos num meio em que é um negócio em que podemos chamar muita gente fora. Nós estamos, de certa forma, não quero dizer isolados, mas, no entanto, quintas de eventos, por exemplo, não temos assim tantas, se calhar num raio, de 30 quilómetros à volta. Por isso, tanto o Povo de Lenhoso, Cabeceiras de Basto, Terras de Louro, Montalegre, estamos... Muitas vezes existe essa ideia que, por vezes, pode ser considerada errada, do meu ponto de vista pode ser errada. Claro que em Braga existe mais população, mas também existem muito mais quintas, existe mais negócios, existe mais concorrência. Não é que a concorrência seja má, como já foi aqui dito. Concordo plenamente que a concorrência é positiva, obriga-nos a... Deve que seja leal. Exatamente, claro que sim. Obriga-nos sempre a evoluir e a fazermos cada vez mais, cada vez melhor. E, pronto, Vieira do Minho tem essa vantagem que torna-nos... Pronto, temos um raio de ataque, digamos assim, muito abrangente. Portanto, é um negócio a pensar não só em Vieira do Minho, mas também numa clientela que vem de fora. Sim, sim, claro que sim. Claro que sim, a ideia é essa. E a agregação da empresa com... Na empresa, a publicidade? Soa... É como suplemento? Não. Soa nasceu precisamente neste mundo, neste mundo dos eventos. Soa nasceu num espaço com 25 metros quadrados. A minha esposa, que infelizmente na altura tinha... Pronto, estava desempregada, aquela formada em formagem. Na altura estava desempregada e assim iniciou o negócio. Iniciou a produzir estacionário de eventos, casamentos, batizados comunhões, etc. Depois sim, evoluiu para o mundo que, se calhar, as pessoas mais locais conhecem, soa mais pela publicidade. No entanto, soa sempre tempo focado em eventos. A nível digital, pelo país fora, para não dizer noutros países, porque também exportamos, mas somos mais conhecidos fora... E com sucesso? Com sucesso, com sucesso. Felizmente, felizmente. Muito trabalho, mas com sucesso. Quando se inicia o negócio, nem sempre existe o capital necessário para o investimento. É fácil negociar com a banca e ver aprovado um projeto de investimento? Eu confesso que não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, porque, feliz ou infelizmente, não temos nenhuma obrigação bancária com todo este projeto. Como sou pequenino, não quisemos... Na altura não havia necessidade, até porque a ideia seria ser um part-time. Não houve grande investimento. E quando abrimos aqui em Vieira, foi com capital próprio. E, felizmente, o que temos, de certa forma, está pago. Não temos obrigações bancárias. Mas isso depois será uma pergunta que ficará para todos. Quanto ao... Jorge Batoca. Vive daquilo que é uma atividade... Isto é, tem uma empresa que é fruto de um conjunto de atividades, desde sempre de vir de mim. Olá, boa noite. Antes de mais nada. Sim, vivemos de um conjunto, de um projeto que foi criado por mim próprio. E, hoje, posso dizer que damos muito trabalho em Vieira do Minho. Em Vieira do Minho, sim. Exatamente. Mas só em Vieira do Minho? Sim. Damos muito trabalho em Vieira do Minho a pessoas que trabalham, para mim, de Vieira do Minho. É uma empresa com quantos empregados? Neste momento estamos com 32 funcionários. O que já é de uma dimensão razoável para ver de mim. Sim. Não há uma visão... E há mais, mas há mais pequenas empresas que prestam este tipo de serviços. Sim. Mas eu tenho que olhar para a minha empresa, quanto a essas situações eu não vou olhar para o meu lado, porque quando eu criei e olhei para mim próprio, nós estamos numa outra dimensão. Estamos porque estamos a trabalhar com outras empresas multiusos fora de Vieira do Minho. Infelizmente, em Vieira do Minho tenho 4, 5, 6 pessoas que presto serviço. Do resto, basicamente, Vieira do Minho não dá valor sobre isso perante a mim. O investimento que teve necessidade de fazer aconteceu-lhe como o Joel? Não, não vamos comparar uma coisa à outra, não é? O Joel fez... Mas, por conta, foi investimento individual ou que teve de pessoal ou que teve de recorrer? Sim, não, foi investimento individual, não recorri à banca, não... Tudo que eu tenho foi... está pago, como disse o outro. Foi mesmo... Uns chamam sorte, outros chamam qualidade, outros chamam trabalho muito para ter a sorte, porque a sorte não aparece. Dentro do meio destes três colegas que eu tenho aqui, apesar de que são meus amigos e estimo muito, é diferente, é um ramo totalmente diferente. Nós estamos com outras expectativas fora, até neste momento estão com umas propostas fora de Portugal, não posso esconder isso, e... Mas com Portugal, com o pessoal, e para isso, leva o pessoal que tem aqui ou vai contratar lá? Se der para... Exatamente, se der para exportar para fora, exportamos, se não, contratamos para outra secção, não há problema sobre isso, nós temos... Nesta situação estamos bem de saúde, honestamente, estamos bem de saúde, estamos com uma grande empresa, a nosso cara, que é a Redes, neste caso, e continuaremos a crescer sobre essa parte, e gostaria de experimentar fora de Portugal para ver que realmente salga. Há muita diferença sobre isso. Deixe-me ser curioso. Diga. Em que medida este contrato com uma empresa da dimensão da Redes contribui para as receitas da sua empresa? Assim, eu vou-lhe ser muito honestos hoje. Não faça as revelações com a Redes. Não, não é o caso disso. O caso é que, é assim, eu cresci em Vierdominho, como o Diogo referiu há um bocado, e bem, você quando fala no risco de investimento, é grande, porque o Conselho de Vierdominho está na realidade toda a gente, não é um concílio muito grande, mas nós, viarenses, amamos Vieira, por isso é que não desistimos, não é? Por isso é que uma pessoa, como eu cresci em Vierdominho, joguei em Vierdominho, e gosto de Vierdominho, de coração, nunca vou tirar minhas reis de Vierdominho. Seja Espanha, Porto, Lisboa, qualquer parte do país ou fora de Portugal, Vierdominho está aqui, e eu vou investir sempre em Vierdominho, fico bem claro sobre isso. Mas em Vierdominho, com pequena propriedade florestal, e onde parte dos proprietários procuram não investir, dada a pequena dimensão da propriedade. Exatamente, você agora está a referir um ponto muito forte, e bem, e bem, porque acho que o Conselho de Vierdominho tinha uma potência grande para investir na parte florestal, honestamente, porque eu trabalho em outros conselhos aqui vizinhos, Cabeceiras de Bastos, Montalegre, e Braga, Famalicão, Barcelos, Esposende, e nós somos competentes naquilo que fazemos. Agora, a questão aqui é que eu volto a frisar, eu sou de Vierdominho e continuarei a investir em Vierdominho. Mas do que referiu, os conselhos que referiu, os proprietários são mais cuidadosos, a propriedade a maior, justificam o investimento? O investimento não, justificam. Não falemos da obrigação de cuidar, da segurança, etc. Sim, exatamente, você está a falar bem, exatamente. Exatamente, isto vai ser sempre, agora, cada vez mais vai ser apertado sobre isso, porque como você vê nas notícias, é obrigatório fazer. Mas nós, a minha empresa, nesse panorama já não está, nós estamos aqui basicamente a falar em uma potência grande, tipo, estamos a falar de trabalhar só para e-redes, porque já não temos, se calhar, capacidade para fazer uns pequenos serviços, porque tirar de um lado para fazer de outro já não dá. Mas, volto a frisar, e com muita honestidade aqui, acho que Vierdominho devia apostar mais um bocadinho na parte florestal e apoiar um bocadinho mais as empresas locais sobre essa área. Para isso existem as PRRs, os provérbios, os pradeiros, e isso tem colhido, tem percebido que tem chegado alguma coisa aqui a Vierdominho, desses fundos? Sim, eu, vou-lhe ser franco e honesto, sei que tem chegado, sei que não tem sido bem colocado, honestamente, mas isso é uma coisa que... São escolhas. Exatamente. Agora, todos temos que viver em Vierdominho, porque uma pessoa como eu que investe milhares de euros em Vierdominho, não estamos a falar em pouco. E quando isso não é bem aplicado, sinto uma revolta genuína, não é de maldade, mas genuína, porque eu comecei como lixo, do nada. E hoje tenho 32 funcionários, a empresa, a nível do país, é reconhecida como uma boa empresa. Trabalhamos com uma entidade forte, como toda a gente sabe. E começa a ter propostas do estrangeiro, não é do nada, certo? Agora Vierdominho precisa, tem capacidade para tal, vai chegar à altura certa e há tantas empresas aí que podem ajudar a crescer Vierdominho, sobre isso. E esta parceria que referiu o Alexandre na sua intervenção? Eu posso dizer uma coisa, eu hoje sinto-me feliz, sabe porquê? Porque a minha empresa tem dois anos e meio, vai fazer três, vá, vamos aqui esticar um bocadinho a corda. E olho para o Diogo, jogou comigo à bola, olho para o Joel, jogou comigo à bola, e olho para o Alves, que já tive um taxidão. E os homens assistiu. Exatamente. E sinto-me orgulhoso porque Vierdominho, ninguém desiste de Vierdominho. Tanto o Diogo, que é um grande investimento, o Alves, grande investimento, e temos aqui o Joel, grande investimento. Nós, eu, falo por mim, e acho que se falar no global deles, acho que eles ficavam felizes que esta sala, você não ter tempo para termos de antena. Mas acho que estamos no meu caminho. Vierdominho precisa, necessita, e está cá, estamos cá quatro pessoas, como há mais, para que possamos desenvolver Vierdominho sobre as áreas, investir, trazer mais empresários aqui, investir, e algo do género, os alergia, eu acho que Vierdominho é um concílio apetecível. Mas de qualquer maneira, acredita que sem, naturalmente que a legislação tem de existir, mas sem renovação, digamos, da propriedade ou dos proprietários, é possível conseguir termos um concelho onde a floresta seja melhor tratada? Assim, isso é uma pergunta complicada, porque a floresta é cuidada não é só por mim, atenção, a floresta é cuidada pelo Diogo, por floresta... Mas é um bom observador. Exatamente, exatamente, a floresta é criada, é cuidada por todos nós, não é certo? O ambiente verde é como diz o outro, temos que cuidar de nós próprios, e aquilo, o ambiente verde, a floresta, temos que cuidar de nós próprios. Sim, eu acho que Vierdominho tem um potencial enorme, porque, Rosalís, se reparaste, temos uma Serra da Cabreira fantástica, certo? Temos uma Serra da Cabreira fantástica. Não é só Jurejo. Exatamente, exatamente. E é uma serra bonita. Exatamente. Nós damos, eu trabalho, atenção, na Serra de Jurejo, para os baldios, para o CNF, e é bonita, sim, mas bonita é meu, que é a Serra da Cabreira, certo? E é nessa parte que eu gostaria de, e está a ser tratado, atenção, até o município está a fazer qualquer coisa, por isso, não estamos aqui também a ser ingratos com o que deve ser, estão a tentar fazer qualquer coisa, sim, agora, temos que fazer mais um bocadinho mais, juntar as pessoas como deve ser, como hoje estamos aqui a fazer, juntar, falar, discutir, porque o Vierdominho é nosso, mais nada. É, e são os que estão cá que, se a vida estiver melhor, melhor vivem. Exatamente, exatamente. Portanto, há, estas expressarias são importantes, mas também é importante perceber porque é que Vierdominho é escolhido, uma vez que tem essa experiência de organizar eventos, particularmente na natureza, que, já referiu aqui, tem atraído pessoas. Sim, tem atraído há alguns dos anos e acredito que vai atraído ainda mais nos próximos anos. Como o Batoca disse, a Serra da Cabreira é fantástica, temos locais fantásticos, temos uma fauna e uma flora fantástica, temos história, temos cultura, temos tudo o que é preciso para ela trabalhar e cabe-nos a nós, a iniciativa privada, a tentar explorá-la ao máximo. É claro que temos que trabalhar todos para a mesma causa. Eu acredito que se nós trabalharmos todos em parceria, e o nosso trabalho, 90% é em parcerias, conseguimos um melhoramento do destino, um melhoramento do produto. A venda, um melhoramento do produto... Mas isso leva, naturalmente, a diálogos com o município, particularmente, e com uma empresa de... ou uma associação de gestão da serra. Sim, mas como é que queres explicar? Relativamente à gestão da serra, alguém tem que a fazer, é certo, porque há manutenções a ser feitas, há plantações a ser feitas, limpezas a ser feitas, e eu se me perguntar relativamente a isso, eu não percebo nada de manutenções de serra. Por isso, eu acredito que está aqui o Batoca, que é a pessoa indicada para uma situação dessas. Se for para promover a serra, está aqui o Joel para fazer a publicidade da serra. Se for para alimentar as pessoas que vêm visitar a serra, está aqui o Diogo para lhe dar o que comer. E se for para as passeares, estou cá eu para levar lá a passear. Por isso, quando eu digo que tem que haver um conjunto de sinergias entre todos, é neste sentido. Não estamos a focar só no sentido da manutenção. Tem que haver um sentido de sinergias entre todos, entre a restauração, o pessoal que faz o ordenamento do território, a publicidade, os municípios, as juntas freguesias, toda a gente que, todos os intervenientes, todos os atores que são intervenientes no município conseguem levar a palavra para fora, de modo a atrair mais pessoas para cá. Não dou a atrair mais pessoas para cá, vamos aumentar mais pessoas na restauração, vamos conseguir, eu vou ter que gastar mais dinheiro em publicidade, o Joel agradece, vai haver uma necessidade de maior reflorestamento, o Batoca também agradece e ganhamos todos. É assim que isto funciona. O preço final é para o consumidor? Não, porque às vezes nem tanto, porque ao trabalhar em grandes escalas, os preços por norma até diminuem, se não estou errado, não é? É uma coisa que eu ia perguntar aqui ao Diogo, que é, sempre que falamos aqui com empresários na restauração, falamos na questão do preço. E a resposta é, qualidade paga-se. Ora nem mais. É só isso? Sim, a qualidade paga-se, mas como aqui o Alves estava a falar, o Alves fazendo isso, o Alves fazendo os passeios, não é só a mim que vai ajudar, nem ao Joel, é a toda a gente... É um conjunto. É um conjunto, não é só, temos aqui os quatro, estamos a falar dentro de nós os quatro, mas sem ser nós os quatro, há mais malta a trabalhar na área e ajuda toda a gente. É um conjunto de fatores que é muito bom para toda a gente. Outra questão, o facto de, no vosso caso, são empresas familiares. O Batoca já tem, já consegue buscar reforços, já tem de buscar reforços fora da família, não é? É fácil gerir uma empresa familiar? Não é. Eu não tenho só família, não é? Tenho pessoal sem ser família. Quantos empregados até ao momento? Até ao momento, com a família, tenho seis fora a família. E estamos à procura de mais, também aproveito, estamos à procura de mais pessoal, que seja para ajudar. Agora, não é fácil, nada é fácil num negócio, há dias difíceis, há dias bons, tudo uma questão... É fácil. Porque, em princípio, todos mandam, não é? Só uma reflexão. Nós, apesar de ter nascido numa área de turismo, meus pais têm uma quinta, a empresa não é familiar, cada macaco no seu galho. Nós somos cinco funcionários, porque temos diversas áreas. Temos as áreas mais da venda das viagens de sol e praia, onde nos alberga mais pessoal, e a da limpeza dos outros alimentos. Mas a família facilita os eventos ou dificulta? Claro que facilita e é cooperante em alguns e é parceiro em alguns. É claro que se nós pudermos nos puxar para os nossos, ganhamos todos, não é? Nós, por exemplo, realizámos o passeio do cozido à portuguesa e é claro que é realizado na quinta dos meus pais, não é? Desculpem-te, Dom Per, é sempre uma mais-valia ter a família ao nosso lado. Com certeza. Isso é, sem dúvida. Claro que sim. É claro, se pudendo puxar para os nossos, vamos sempre puxar para os nossos. Acho que isso é para mim e para toda a gente. Para toda a gente também, nem mais. É assim, João? Sim, claro. Facilita? Facilita, sem dúvida. A família é sempre o nosso grande suporte, não é? Nem que seja para nos lamentarmos muitas vezes e descarregarmos as fúrias, não é? Mas sim, claro que sim. A família do nosso lado é uma mais-valia. E a promoção do concelho está feita à medida das necessidades? Não digo, não falando só na promoção, que deve fazer de si próprio, não é? Quer dizer, quem tem uma empresa deve promovê-la. Claro, claro. Falemos de um concelho, onde é preciso promover negócios, aproximar pessoas? É assim, está visto que Vieira de Minho é a área de negócio, digamos assim, mais forte de Vieira de Minho é o turismo. E no turismo acredito que Vieira faz um bom trabalho. Quando digo isto, digo a nível global, digo também do município, existem, ainda há pouco, quando digo pouco, alguns dias, tive a informação que existem 200 e qualquer coisa... Alojamentos locais. Depois temos no município, depois temos o Jerez, que não é nosso, de certa forma, não é? Mas está aqui vizinho e nós aproveitamos bem, de certa forma, essa parte. E consegue-se perceber que, na altura de maior afluência de turistas, que eles vêm de fora, não só fora localmente, mas também fora de Portugal. Por isso acredito que esse trabalho de promoção, sim, está a ser bem feito. É assim? Sim, 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 também estou de acordo com o João. É assim? Pode melhorar em algumas coisas, mas isso é um... Em que aspectos? É uma... Em que aspectos? É um marco. Também o conselho lhe ajudar... Nos métodos de... Isso, acho que nós, cada um já olha por si, pela sua parte, mas... Eu já disse isso anteriormente, dá sempre para melhorar, não é? A pessoa pode melhorar, estamos nas nossas empresas, como... Claro, claro. E o município tem outro poder, não é? A iniciativa infinita. Para melhorar... E outra visão. Tem uma outra visão e outras capacidades, outros recursos, outro tudo, não é? Ele consegue sempre melhorar a promoção, a divulgação. Nós somos muito... Nós, a comparar com o município, somos uma conta no oceano. Este conjunto de eventos que é repetido, além das festas que são habituais no Conselho, como dos Conselhos, mas este conjunto de eventos que são realizados ao longo do ano, tem o efeito desejado, de acordo com a vossa observação? Sim, agora estamos a preparação. É um evento para um evento para julho, do 11 a 14 de julho, que é um festival de aventuras, um festival de viagens de aventura, onde vamos reunir cá em Vira do Minho, pessoas que gostam de viajar de moto, de caravana, de jipe, de bicicleta, a pé, que gostam de viajar, basicamente. Onde iremos ter uma área de expositores, uma área de truck foods, a ideia é atrair o máximo de pessoas para Vira do Minho, vamos ter também palestras, workshops, e tudo. É claro que temos o apoio de algumas empresas locais, temos o apoio do município, de modo a também quebrar um bocado a nossa sazonalidade. Nós sofremos bastante com isso, o Diogo também sofre um bocado com isso, porque como estamos, como é transversal a Portugal, e não é só a Vira do Minho, toda a gente, quando chega a Agosto, toda a gente trabalha muito bem, quando chega a Outubro ninguém tem cliente dentro de casa. E sempre repetimos, quando se fala isso, é preciso quebrar esta sazonalidade. E nós tentamos, à nossa maneira, uma criação de eventos, de modo a que sejam criadas essas sazonalidades, de modo a que os nossos parceiros de alojamentos, de restaurantes, consigam pelo menos ter algumas reservas nesse fim de semana. Tentamos desta forma, é claro, o município faz alguns eventos também, nós vemos alguns realizados por eles, tanto as festas que fazem, e outros eventos mais culturais e gastronômicos que vão fazendo, que são importantes para esta quebra durante o inverno. É essa a visão que tem, o Conselho está bem promovido? Sim, de certa forma sim. A nível turismo, claro que a melhoria é infinita, não é? Mas sim, a minha visão é que há uma promoção a ser feita. Claro que, e eu acredito que o município também, de certa forma, conta com as empresas locais, para ajudar também nessa parte. E felicitar até o Alexandre, que o Alexandre faz eventos fantásticos, e quem segue as redes sociais dele e vê os vídeos dele, pronto, percebe isso. E é uma mais-valia e ajuda muito nessa área. É assim, está tudo bem. Bem, 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 nunca está, mas pode sempre melhorar. A perfeição é aquilo que é sempre procurado e nunca atingido. Senão chegamos a um ponto, não estagnamos, então é sempre bom aperfeiçoar. Quanto ao Batóquio, não precisou de promoção? Não percebi isto. Não precisou de promoção? Não. Foi avançando, foi sendo procurado, é conhecido? Sim. Começou ao pé da porta e foi alargando? Sim. Foi um bocadinho esse o meu percurso. Mas nas questões, quer do comércio, quer do turismo, quer até da procura do Conselho, nós, é aqui sinalizado, sobretudo pelos ativistas políticos, que é a questão das acessibilidades a ver de mim. Vem nisso no obstáculo? Eu, como trabalho em aventura, para mim, não é. É, é o contrário, que nós estamos de maus caminhos e de curvas e de tudo por nós. Mas abstraindo essa condição de promotor da aventura? Tanto é, porque a Nacional 103, que é a que nos cruza aqui no município, é uma das estradas mais bonitas de Vieira de Mim, por todas as qualidades e defeitos que tem, de Vieira de Mim, não, Nacional, por todas as qualidades e defeitos que possa ter, as paisagens que proporciona, a adrenalina das curvas, estamos no Norte, no Norte nós temos curvas. Mas a estrada não é uma pista? No Norte temos curvas. Claro. É a paíra devagar, a desfrutar da paisagem. Mas é possível, como já foi possível, resolver alguma parte do percurso, desde a Póvo de Lenhoso, o limito da Póvo de Lenhoso até Bralho, é possível melhor também em relação ao dia de Mim? É possível e desejavam por nós? Era uma estrada. Era fantástico para nós. Mais direta. Era muito importante, mas não era para toda a gente. Isso é... Estrada no Norte. Eu, é assim, eu vou dar o exemplo mais claro que nós temos aqui. O problema de Vieira de Mim, na minha opinião, não é a acessibilidade, porque temos uma vila aqui vizinha que tem uma acessibilidade bem pior do que Vieira de Mim para chegar lá, que é a Póvo de Lenhoso. A Póvo de Lenhoso não tem uma estrada. Isto, lá está. Está mais próximo. Eu acho que está mais próximo, no entanto... Da cidade de influência que é verdade. A área que acredito que desenvolva mais os municípios será a indústria. E a indústria, esse sim acredito que seja um ponto fundamental para melhorar em Vieira de Mim, apostar mais a indústria. A indústria obrigatoriamente acaba por, pronto, obriga a haver caminhões na estrada, pesados na estrada e Vieira de Mim, nesse aspecto, está bem melhor do que a Póvo de Lenhoso. No entanto, vemos a Póvo de Lenhoso e a nível industrial é fortíssimo e Vieira de Mim nem tanto, não é? Porque quem estiver no centro da Póvo de Lenhoso para se deslocar até Braga, até a chamada rotunda das bolas de ouro, tem ali uma dor de cabeça para toda a gente. Enquanto nós, não. Temos uma estrada fantástica até as Sedeirinhas e das Sedeirinhas até Braga. Não é a melhor estrada do mundo, não é uma via rápida, não é uma motostrada. Mas faltava uma via rápida para atrair o pessoal para vir a Vieira de Mim, porque acho que... Sem dúvida que era o ótimo, mas... Não vêm tantas vezes visitar a Vieira derivada às curvas. Eu falo com uma alta amiga de Braga, Guimarães, é normal que me venham visitar tantas vezes que eles dizem que mais pela estrada, não é? Claro, claro. Era um acesso melhor, era muito importante. Eu toque até a opinião neste aspecto. Embora para si os maus acessos não são problemas. Não, neste caso não. Mas a opinião que tem em relação a... Eu entendo a parte do Diogo, entendo a parte do Joel e a parte do Alves, porque para o Alves é interessante ter muitas curvas, a paisagem é mais bonita, é mais lenta. Para o Diogo, se for mais reto, é melhor que o pessoal desloca-se mais rápido do restaurante dele. Ó Joel, é um pau de dois bicos. Não posso dizer nada porque, quanto à minha área, não me prejudica nem beneficia em nada. Para ti está tudo bem. Não é que está tudo bem, mas não posso me alongar muito mais nisso porque não tenho... Nós temos aproximadamente cinco minutos para terminar, pouco mais. Há uma coisa que se tem falado aqui várias vezes, sobretudo quando falamos nesta área da restauração e outros serviços, que é a formação, quer dos empresários, quer dos empregados. Sentem falta de formação, que ela existe. Eu não sei o resto dos meus colegas, mas eu tenho... nós vamos tendo alguma formação através do Turismo de Portugal. Relativamente ao nosso... Mas o que é oferecido? Satisfaz as necessidades? Sim, cumpram. Através do Turismo de Portugal, se andarmos atentos, temos muitas formações gratuitas. Aliás, nós fazemos bastantes. Relativamente aos nossos funcionários, digamos assim, nós agora vamos receber mesmo aqui da Escola de Vieira de Minho um estagiário, um estágio curtinho, mas é um sinal que está a haver uma abertura dos nossos sinais de mercado locais. Precisamos de gente na restauração, mas penso que eles também já estão a... Sim, mas eles da escola este ano vão para a Espanha, já não vamos ter... Já não temos essa sorte. Mas o que é que falta aqui? Diálogo entre a escola e o empresariado? Não, sobre isso não tenho queixa, sobre a escola, não sei se... Mas a falta de pessoal na era da restauração. E a escola também já teve? Já, e tem, e tem que continuar a ter. O problema também é... Eles tiram a formação, até vão estagiar, mas depois também não querem seguir. Isso vem, vem nos trazer um problema que, enfim, pessoas ligadas à economia sinalizam para o país, um país de baixos salários. É isso os salários em... Também, também... Mas em vira-domínio é problema, isso faz afastar jovens com formação? Isso não é só em vira-domínio, na restauração é enorme, os horários é que são mais complicados. No meu ponto de vista, que vejo os funcionários que tive e vão-se embora, é mais derivado aos horários. Os horários na restauração, numa cidade, se calhar dá para dar um horário direto, da manhã até meio da tarde, outros entrarem da meio da tarde até à noite, vira-domínio não temos gente, nem fatoração para ter uma equipa de manhã, outra equipa à noite. E aí, o pessoal, no meu ponto de vista, que eu tenho sentido, é que ficam cansados derivado ao horário, e os fins de semana, e os fins de semana também... Mas isso depois também já depende de cada um trabalhar aos fins de semana, ou ganhar mais um bocadinho... Cada negócio tem as suas particularidades. Sim, sim, sim. Agora, a restauração nesse ponto, o meu ponto mais fraco para mim é derivado aos horários. Mas há oferta de formação para empresários e para... A oferta é da escola, da escola, para os empresários, no meu caso, eu tento procurar para me formar, a minha equipa, como amanhã vamos ter uma formação ali no estabelecimento onde vamos abrir, vamos ter uma formação, isso já sou eu que procuro, também, para andar atualizado, para aprender, para andar sempre... Atualizado... Sim, sim. Formação. Faz falta e é adequado ou não é? E satisfaz as necessidades? A minha área é muito específica, ao contrário do Alexandre e do Diogo, se calhar a nossa área e a do Jorge, não existe tanta formação pública, digamos assim, nas escolas, para a nossa área, não é? Restauração e turismo, desde que me lembro, sempre existiu cursos para formar, a nossa área, com muita pena minha, que até acho uma área interessante, acredito que até era uma boa aposta, mas não, até sei que, aliás, quando abri a empresa tentei, de certa forma, desloquei-me à escola e tentei perceber se existia a possibilidade de algum estagiário, claro, obviamente, para depois dar continuidade, mas percebi que mesmo cursos ligados à informática e tal, pronto, devido aos poucos alunos que temos, infelizmente, que vem reduzir ao longo dos anos, pronto, deixaram de ter alguns cursos e... E acontece-me na Restauração, é uma questão de vencimento também? O problema, lá está, é assim, a questão de vencimento é nacional, não é? Sim. A verdade é esta. Sim, sim, tudo isso. Aqui em Vieira do Minho, até acho que é uma... De certa forma, quem estiver a trabalhar cá, até tem uma vantagem, porque desloca-se com alguma facilidade, não é? As rendas não são muito altas, a vila é pequena, dá para... não precisa fazer muitos quilómetros para ir trabalhar, obviamente depende sempre da zona de residência de cada um, pronto, dá sempre, dá sempre para... o ordenado acaba por ser mais benéfico do que se fosse em Braga, provavelmente, não é? Porque o mesmo ordenado em Braga, rendas mais altas, provavelmente teria-se deslocar, fazer mais quilómetros, pronto, tudo isso... acho que quem está aqui, mora cá e trabalha cá, acredito que até tenha algum benefício comparativamente a outras localidades, não é? Me toca, é a questão da formação, existe e quando há solicitado e procuram saber as vossas necessidades? É assim, eu estava a escutar aqui, eu e tantamente mesmo os meus colegas e o Joel tem muita razão naquilo que está a dizer, porque acho que na área dele, como a do Diogo e como a do Alves, acho que devia haver uma aposta muito maior, honestamente, porque sendo uma vila... Mas uma aposta em que setor? No setor de... Na restauração, no turismo... O turismo abrange logo... Porque nós somos um conselho disso, vivemos disso. E acho que devia haver uma... há uma aposta mais forte sobre isso, onde o Diogo não precisasse ter que recortar outra mão da obra, ok? O Alves não dá-se... sempre... não é? E o Joel igual? Na minha? Ok. É mais complicado. Jardinagem? Epá, ok, tudo bem. Mas há alguma oferta de formação nessa área? Não. Para mim, eu vou ser honesto na minha área... Na área da floresta? Zero. Zero, porque... não tenho. Vou ser honesto, 200%, não é? Sem... E infelizmente... Também nós esperamos outra coisa. Exatamente. Por isso é que eu já estou a dar mais poder até aos meus colegas, porque acho que nós temos um potencial enorme em fazer uma aposta grande na restauração, no turismo, do designer. E na minha área, ok, não é tão fácil. Temos de ser honestos, como você sabe, tem que se recarer outra mão da obra, mas nós cá estamos, para ajudar tanto o Alves, tanto o Diogo, como o Joel, como eles a mim, me ajudam igual. Mas é fácil recrutar? Neste momento eu não lhe posso dizer que não é. Porque na minha área, se estivesse a dizer neste momento que era difícil, estava-lhe a mentir. Neste momento, para mim, está a ser fácil. Não sei porquê. Não lhe posso dizer porquê. Não sou melhor que eles que não, mas não é a roturação portuguesa. Estamos a falar da outra mão de obra. Que para eles tem outra dificuldade. Tenho aproveitado algum dos migrantes que estão chegando a ver o domínio? Sim, exatamente. Tenho aproveitado e tenho dado condições para isso. Mas pergunto, por uma questão de recurso, porque não há a enviar o domínio quem queira? Exatamente. É um bocadinho dentro disso, porque eu não tenho oferta. A minha área é muito escassa. É muito difícil. E na aposta que você te referiu e referiu bem, é mais fácil apostar, se calhar, na restauração, no turismo e na parte de design do Joel, do que na minha. Porque é um trabalho mais duro, é um trabalho mais esforçado. Não quer dizer que eles não sejam dessa forma. Agora, a questão aqui é que nós temos potencial para apostar nessas três áreas, ou até na minha área, atenção, mas tem que haver um bocadinho mais de uma mão pesada para que a escola possa eventualmente forçar essa parte. Porque é importante o Diogo ter um estágio de alguém que possa fazer três meses de escola em Perdizés lá, ou Alves ter alguém que possa recortar e possa fazer duas, três viagens com ele, para que faça o crescimento, o Joel é igual. É pá, na minha área, também. Já a pensar no futuro. A pensar no futuro. Pode ser um funcionário, não é? Exatamente. Não é só no estágio, é? No estágio e a seguir... Funcionável. Ora, nem mais. Já tem esses exemplos comigo. Por suponho, uma observação para eventual... Eu falo... Um bocadinho disso, José Luís. É uma questão de... É como Alves pegou no início deste programa e bem, e bem. Porque, apesar de eu estar aqui a apontar pouco ou nada, mas eu tenho uma memória muito grande. E ele falou bem, um conjunto de todos, nós amamos Vieira. Por isso é que eu... Exatamente. E é isto que nós hoje estamos sentados aqui. É importante que todos os viirenses, e as pessoas têm poder para isso, que possam melhorar. Seja, independente, A, B ou C, mas nós temos que nos relembrar sempre. O nosso coração bate Vieira. E, para concluir, já precisamos... Independentemente das curvas, ah? Independentemente das curvas. É preciso conduzir para o programa. Exatamente, Zé Luís. É preciso conduzir bem. Isto não é só... Estamos aqui os quatro sentados, mas nossos colegas que trabalham na mesma área, isto não é só para nós, é para toda a gente. Porque se trabalhar toda a gente, torna-se fácil... Melhora o conselho também. O conselho é que vai beneficiar sobre isso. Por isso, e é a pergunta que já disseram, de qualquer maneira já disseram, mas para todos, e para uma resposta breve, vale a pena investir em dinheiro de mim? É que me liga. Eu investi, vou ser muito honesto e franco, investi milhares de euros, mas eu futuramente gostava de investir milhões. Eu amo a Vieira. João. Acima de tudo, atualmente, e mesmo quando nós abrimos, o que é preciso mesmo é coragem. É preciso ser corajoso, e a verdade é esta, é preciso ser corajoso para estar em Vira de Minho, para ter aberto empresas em Vira de Minho, e acredito que as pessoas têm essa noção. E depois, obviamente, quando sabemos que foi necessária essa coragem para o ter feito, e felizmente estamos aqui os quatro porque tivemos sucesso, claro que acaba por nos dar mais paixão ainda, e por isso valeu toda a pena. E mais confiança no futuro. Exatamente, somos suspeitos para dizer que, claro, valeu a pena e vale a pena investir em Vira. Mas vale a pena ser suspeito nesse aspecto? Exatamente, sem dúvida. Vale a pena vir a Vira de Minho? Eu já disse anteriormente, noutros programas, que vale a pena investir em Vira de Minho, e ainda por cima fazendo o que nós gostamos, mais vale a pena. É assim, Diogo? É assim, é isso mesmo, com as melhores palavras dos meus colegas. Claro que o investimento, pensando se fosse numa cidade, o risco também é maior a outra concorrência, mas não é por aí, uma pessoa quando se mete é pensar em nós, e pronto, fazer o nosso melhor, e depois vêm os frutos. Em questão, é a nossa terra, já arriscamos, está a correr minimamente bem, tentamos fazer o nosso melhor, ninguém é perfeito, e vamos continuar, pelo menos falo por mim. E o próximo investimento é para ganhar. Claro, é para isso que me meto. Todos, para ganhar, toda a gente. São conversas nunca acabadas, estas, com pessoas que nos aparecem aqui, ou que nós convidamos, com interesse de perceber, Vira de Minho. Tivemos hoje a presença do Jorge Batoque, empresário da área do Serviço de Floresta e Silvicultura, também o Diogo Vieira, de Restauração, o Joel Oliveira, também do Turismo, mas também da Publicidade, e Alexandre Alves, empresário também, da área do Turismo. A quem agradeço mais uma vez a presença. Assim, onde quero que nos tenha escutado, continue com um bom fim de semana, dois ou dois dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.